Conseguir as 4 mil horas no canal do YouTube é uma tarefa não muito fácil, mas também não é impossível. Nesse vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como conseguir as 4 mil horas pra conseguir aquela bonita e tão esperada monetização, ganhar dinheiro com seu canal. Então vem comigo, bora pra mais um vídeo porque tá chegando mais uma dica top pra você que está começando o seu canal no YouTube. Olá pessoal, eu sou a Keltube, seja bem-vinda ao canal. Antes de dar a dica pra você de ouro, mais uma dica de ouro, eu queria pedir pra você deixar o like nesse vídeo antes que você esqueça. E também se você gostou do conteúdo, já foi lá nos outros vídeos, gostou? Então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Tem sempre vídeo aqui no canal, não todos os dias, mas eu tô sempre postando algum vídeo. Agora sim, vamos à dica de ouro, a dica de como você conseguir as 4 mil horas. Você sabe que no YouTube agora a regra é o seguinte, pra você conseguir monetizar o seu canal, pra você começar a ter receita, ganhar dinheiro no seu canal, você precisa pelo menos ter no mínimo mil inscritos e 4 mil horas de visualizações nos seus vídeos. Então o que eu quero que você entenda? Pra você conseguir as 4 mil horas, você tem que postar vídeos. Por que postar muitos vídeos? Não vários vídeos no antes do dia, mas vídeos constantes, como a gente sempre fala. Pelo menos um dia sim, um dia não, 3 vídeos na semana. Porque se um vídeo desse bombar, o teu canal bomba junto. E isso pode acontecer em uma semana, em 2 dias. Eu vou te dar um exemplo aqui do meu canal. É um canal secundário que eu tenho. Eu já falei em outro vídeo que eu tenho 4 canais. Em um desses canais, eu monetizei ele em aproximadamente 15 dias, ou 13. Negócio assim, esse canal ele estava parado, morto, eu vou dizer assim. Estava lá sem quase expectativa nenhuma desse canal crescer. Postava vídeo aleatório, uma vez na vida e outro só Jesus sabia. Mas uma hora uma amiga minha me deu uma ideia de um vídeo. Que estava muita gente procurando, tendo muita visualização em outros canais. Ela falou assim, olha aqui, esse negócio aqui está dando bastante visualização. Eu fui lá em cima daquele vídeo, criei um vídeo. Eu coloquei no meu canal e eu vi a visualização, fiz isso. Subiu. Eu não tinha quantidade de horas suficiente para monetizar ele. E ele já tinha mais de mil inscritos. Porque eu tinha pedido o pessoal desse canal principal para ir lá se inscrever. Lembra do erro que eu falei em um outro vídeo? Se você não assistiu, assiste. Aquele grande erro de falar, vai lá no meu canal e se inscreve. Gente, foi isso que eu fiz nesse canal. Isso me deixou muito triste e eu nem mexia muito nele. Quando eu postei o primeiro vídeo sobre esse assunto, o vídeo teve bastante visualização. Eu postei o segundo vídeo, teve bastante visualização. Eu criei um terceiro vídeo. E esse vídeo foi um copilado de um vídeo de um outro canal. Esse foi o meu erro, tá? Isso aí, já vou dando aqui a dica de você não fazer a mesma coisa. Não fazer a mesma coisa para não ter depois a dor de cabeça que eu tive. Quando eu fiz esse vídeo, gente, o vídeo estourou. Bateu trezentas e poucas mil visualizações nesse vídeo. Em dois dias. Eu nunca vi um negócio desse nem no meu canal principal. Em dois dias bateu trezentas mil visualizações. E o número de horas, o que que aconteceu? Fez isso, ó. Decolou. Decolou. Eu precisava de quatro mil horas. Eu tinha ali dezesseis horas de visualizações no meu canal. E foi para trinta e quatro mil horas. Não sei quantas mil horas. Rápido. Subiu. Um canal monetizou do período do dia seis até o dia dezessete de fevereiro. O meu canal monetizou. Meu canal saiu do zero a cem em menos de quinze dias. Então, isso acontece sim. É sorte. É trabalho. E tudo é uma questão de você fazer o vídeo, o conteúdo certo. O tema certo. Você procurar notícias. No caso, esse canal aqui é o canal de notícias que estejam bombando. Se é jogo, você tem que pegar um jogo que esteja hypado. Que está todo mundo procurando. Todo mundo querendo saber. Procure o título, o tema certo para o seu vídeo. Porque isso sim vai ajudar o seu canal a pegar as quatro mil visualizações e até mais. Então, a meta é bater mais de quatro mil horas. Tem que bater mais de quatro mil horas. Cinco mil horas. Dez mil horas. Faça trabalho. Para isso acontecer. Tá bom? Continue postando vídeos. O canal monetizou. Agora eu estou ganhando dinheiro. Não pare de postar vídeos. Nem que seja um por semana. Porque se as horas descerem, diminuírem, você pode perder a sua monetização. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Não esquece de deixar nos comentários o que você achou dessa dica. E também compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Beijo, beijo e tchau.